No meu caminho tem rosa, mas também tem espinho Mas eu amo com Deus, nunca amo sozinho Foi o homem sem Deus, é como a rosa no chão Foi o homem sem Deus, não tem coração Eu ando com Deus, nunca ando sozinho Eu ando com Deus, nunca ando sozinho No meu caminho tem rosa, mas também tem espinho Mas eu ando com Deus, nunca ando sozinho 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 Não tem coração, eu ando com Deus